Quer saber o que acontece entre os dias 2 a 7 de outubro na novela Elas por Elas da TV Globo? Então vem comigo que eu te conto tudo, agora! No capítulo de segunda-feira, dia 2 de outubro, Isis fica chocada ao saber que pode ser irmã de Giovanni. Mário e Edu têm o carro roubado. Érica apoia Renê. Helena arma para levar Giovanni ao encontro de Cris. Clara insiste em descobrir quem era amante de Átila. Carlinhos avisa Isis que a ONG está sendo processada. Edu tem uma fratura durante o assalto e se revolta com Mário. Thaís oferece ajuda financeira a Renê. Natália diz a Pedro que não se lembra do dia da morte de Bruno. Pedro marca um encontro com Carol. Lara comenta com Isis que Adriana e Jonas eram noivos. No capítulo de terça-feira, dia 3 de outubro, Lara afirma a Isis que jamais entendeu a separação de Adriana e Jonas. E Eda ajuda Isis com o processo da ONG. Isis discute com Adriana por manter as histórias de sua vida em segredo. Giovanni confessa a Cris que está apaixonada por outra menina. Pedro revela a Carol os planos de Natália e pede que os dois continuem se encontrando. Clara contrata Mário para descobrir a identidade da amante de Átila. Tony, Vic e Renê prometem dar a volta por cima. Natália tem uma visão com Bruno e Carol a ajuda. Isis procura Jonas. E já no capítulo de quarta-feira, dia 4 de outubro, Helena confronta Isis. Isis questiona Adriana sobre o rompimento de seu noivado com Jonas. E Giovanni ouve. Natália pede que Carol não a deixe sozinha em casa. Isis afirma que ela e Giovanni precisam se afastar e o rapaz não aceita. Cris garante a Eda que conquistará Giovanni. Giovanni decide sair de casa e Sérgio pede para conversar com o neto. Mário inicia as investigações sobre a amante de Átila. Thaís procura sua necessaire na casa de Átila. Carlinhos sugere que Isis faça um teste de DNA para saber se é irmã de Giovanni. Mário chega com Lara à antiga casa de Átila e Thaís se esconde. No capítulo de quinta-feira, dia 5 de outubro, Mário encontra a necessaire de Thaís e se desespera. Lara sofre ao descobrir o apelido pelo qual Átila chamava sua amante. E se une a Helena para afastar Isis de Giovanni. Jonas conta a Giovanni sua história com Adriana e Helena. Wanda aconselha Carol a se afastar de Pedro e Natália. Cris convence Lara a aceitar a sugestão de Mário e organizar uma missa para Átila. Mário continua suas investigações e Thaís e Roberto se incomodam. Vicky sofre bullying na escola e Tony se revolta. Adriana exige que Helena se afaste de Isis. Jonas procura Adriana. No capítulo de sexta-feira, dia 6 de outubro, Jonas pede para conversar com Adriana. Roberto questiona os métodos de Mário para Lara. Apaixonado, Aramis ajuda Ieda no processo contra a ONG. Jonas revela as circunstâncias em que ficou com Helena e confessa ainda amar a Adriana. Cris manipula Giovanni. Edu e Erika agradecem Mário pelo carro que ele deu de presente para os dois. Isis arma para conseguir um fio de cabelo de Giovanni para fazer o exame de DNA. Raquel diz a Mário que a necessaire encontrada na casa de Átila é igual a de Thaís. Giovanni vê Isis saindo de sua casa. E para fechar a semana, no capítulo de sábado, dia 7 de outubro, Isis despista Giovanni. Mário repreende Edu por trair Erika. Jonas chega embriagado em casa e pede a separação de Helena. Isis conta a Adriana que fez o exame de DNA para saber se é irmã de Giovanni. Helena instrui Cris sobre como se aproximar de Giovanni. Thaís conversa com Raquel e Evilazio sobre Mário. Pedro e Carol se beijam. Natália sai de casa sozinha e Cláudia se preocupa. Renê, Vicky e Tony são despejados de casa e da padaria. Você está acompanhando Elas por Elas? Então se inscreve aqui no canal e não deixa de ativar as notificações porque assim você recebe os avisos dos próximos resumos da sua novela das seis. E aproveita e deixa aqui nos comentários de onde você é e o que você está achando da novela. E até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.